Bem-vindos a nossa aula de compreensão escrita em língua estrangeira de hoje. Hoje vamos tratar também do processo de compreensão e traremos novamente mais uma estratégia para se juntar àquelas que vocês já devem ter olhado e visto nas aulas anteriores. Estaremos falando hoje de uma estratégia denominada scanning. Para isso, vamos usar um exemplo. Quando você vai ao cinema, você costuma, por exemplo, folhear o jornal ou ir à internet para saber o seu horário, o local. Ótimo! Se você fizer isso, estará usando já essa estratégia que hoje vamos aprender um pouquinho a usá-la na língua estrangeira. Ela se denomina scanning. Esse será o nosso tópico de hoje. Além de também trabalharmos com a estratégia de scanning, estaremos também buscando informações específicas em determinados textos. E ao mesmo tempo, não esquecendo, também vamos trabalhar hoje com a nossa velha tomar notas, ou nosso velho know-taking. Lembrem-se que nós estamos também começando a trabalhar com o nosso conhecimento da língua escrita. Portanto, vamos praticar mais este exercício, tá certo? Então, vamos dar prosseguimento. Vocês devem estar perguntando, olha, o que é scanning mesmo? Eu vou trabalhar como com isso? Então, é uma estratégia usada tipicamente para localizar rapidamente uma informação específica. E, de certa forma, vamos unir nosso conhecimento prévio a essa informação que vamos captando. É importante essa estratégia no processo de leitura, porque é ela que vai permitir que a gente use grandes quantidades de texto de uma vez só e rapidamente. Ela também vai possibilitar que a gente busque detalhes de algum texto ou uma informação específica que estamos desejando naquele momento. Por exemplo, quando buscamos datas, nomes próprios, lugares, referências bibliográficas, datas com nome e etc. Então, seria interessante que essa estratégia fosse também bastante trabalhada durante suas leituras. Como fazer scanning? Obviamente, para fazer scanning, a gente teria que trabalhar com um método. Na verdade, na vida real, a gente não faz isso, porque isso tudo é um processo muito rápido. Mas, como estamos trabalhando e iniciando nosso conhecimento na língua estrangeira, vamos usar um método que pode nos ajudar a trabalhar com essa estratégia. Por exemplo, o primeiro passo será estabelecer o objetivo de leitura. O segundo, lembrar sempre que a gente sempre vai precisar estar usando o conhecimento prévio. Além disso, refletir sobre quais palavras ou palavras-chave ou tópicos podem estar presentes no trecho que a gente quer localizar aquela informação. Observar a estrutura do texto, e isso nos ajudará bastante, porque há textos que têm divisões, e aí podemos vasculhar o texto buscando essas divisões. Textos que não têm divisões, provavelmente serão um pouco mais complicados para a nossa leitura. E vocês, talvez, demorem um pouquinho mais. Não desanime. Além disso, a gente vai ter que também se preocupar em buscar onde é que a informação pode estar localizada. E, portanto, vamos selecionar trechos do texto para ver se a gente consegue fazer a localização da informação que precisamos. Ao localizar o trecho que você provavelmente acha que aquela informação está, Ali você estará se detalhando e olhando mais esmiuçadamente o texto. E, a seguir, se você encontrou sua informação, paramos de ler o texto e não precisamos prosseguir. Isso é um procedimento que a gente precisa começar a aprender a adotar em língua estrangeira. Pois, em geral, as pessoas que se defrontam com textos em língua estrangeira, têm a tendência de procurar palavra por palavra ou, então, querer ler toda a informação que lá está colocada. Lembremos que o texto precisa ser usado como o fazemos na língua materna. Portanto, dependendo do objetivo que estabelecemos, a gente pode simplesmente abandonar aquele texto e passar para um novo texto. Vamos prosseguir um pouquinho, então. Na prática, trouxe novamente para vocês mais dois textos para que a gente possa fazer um pouco de exercício sobre essa estratégia chamada scanning. E, lembrando para vocês que todo texto terá que ter um objetivo de leitura. Como esta é uma aula, na vida real, a gente não estabelece perguntas. Mas, como estamos trabalhando com aula, então eu vou dar para vocês perguntas. E essas perguntas serão os objetivos de leitura que vocês estabeleceram para que possam acompanhar o texto. Vejam aqui. O primeiro texto é esse. Se vocês olharem, como nós já vimos, tem tipologia, o seu layout, a gente já vai perceber que é uma receita. Certo? Então, as perguntas que são lançadas para que você possa olhar esse texto estão aqui. A primeira é a receita serve quantas porções? Quantos ingredientes há nesta receita? Quanto de açúcar leva a receita? A quantos graus o bolinho de chuva deve ser frito? E como se recomenda servi-lo? Lembrando que essas perguntas só terão sentido se a gente pensar, bom, eu vou fazer o bolinho de chuva, eu não sei bem como cozinhar, vou receber pessoas e gostaria de saber como é que isso é feito. Então, olha uma coisa bem interessante. Como conhecemos receitas na nossa vida, pode ser que tem gente que não reconheça nenhuma receita porque nunca foi à cozinha e nem nunca se interessou por culinária. Mas aquelas pessoas interessadas em culinária ou que assistem TV, a cabo e etc., costumam ver receitas. E a gente sabe, pelo nosso conhecimento prévio, que em geral as receitas trazem os ingredientes como os primeiros componentes da estrutura textual. E segundo componente da estrutura textual, o modo de fazer. Portanto, a gente vai reconhecer facilmente no texto aonde a gente vai poder começar a localizar essas informações. Lembrem-se que eu já havia dito que conhecer a estrutura textual é um grande auxiliar na nossa compreensão. Portanto, fazemos uso dela para também poder ativar as estratégias que a gente precisa para compreender o texto. Então, como disse para vocês anteriormente, olhem que aqui estão os ingredientes e aqui o modo de fazer. Em geral, a gente também sabe que quando a gente pensa em recomendar para servir, em geral essa informação vem ao final da receita. Praticamente, você já tem parte do assunto desse texto determinado. Lembrem-se que agora a gente sabe que é uma receita, é uma receita de bolinhos de chuva. Só que eu quero algumas informações. Algumas das minhas visitas provavelmente não podem comer muito açúcar. Eu vou receber várias visitas, então eu quero saber esta quantidade. Então, vamos às nossas respostas, uma vez que vocês provavelmente já conseguiram trazer essas respostas à tona. Vamos lá. Lembrando que tínhamos dado dicas para se fazer no taking. Uma delas era fazer em tabelas, a gente pode usar perguntas e respostas, a gente pode decidir fazer gráficos e assim por diante. Lembrando sempre que isso é uma escolha do indivíduo que toma nota. Ou seja, são estratégias individuais e particulares de cada indivíduo. Vamos lá. A primeira resposta então seria, a receita serve quantas porções? Se vocês voltarem na receita, vocês vão ver que a informação vai estar localizada exatamente nesse pedaço. Portanto, vamos servir de 25 a 30 cakes. E se vocês não sabem o que é cakes, aqui já está dado porque esta receita já tem o seu nome em português, porque é uma receita tipicamente brasileira. Por isso já vem o seu nome escrito como bolinho de chuva. A segunda questão é quantos ingredientes há? Suponha que eu vá ao supermercado e fale, eu estive olhando meu armário, meu armário está faltando coisa, deixa eu ver quantos ingredientes preciso comprar. Então vou lá e computo. Chego ali, falo, ah, ótimo, eu preciso de 9 ingredients. A seguinte pergunta se refere à questão do açúcar. Qual é a quantidade de açúcar que essa receita pede? Portanto, volto novamente nos ingredientes e vou procurar. E localizo, como a gente já aprendeu, a fazer uso das palavras cognatas. Se olhar a palavra sugar, nós vamos perceber que é sugar. Portanto, vocês devem falar, ah, deve ser açúcar. Então, lá estamos com a nossa resposta novamente. Então, eu vou ter 3 tablespoons sugar and half cup sugar. Provavelmente a palavra cup seja conhecida de vocês. Todo mundo deve entender que cup quer dizer a cup of coffee, se vocês lembram. A cup of coffee, a cup of sugar, teremos uma xícara de açúcar. E a palavra que acompanha acima, provavelmente não seja uma grande conhecida de vocês. Mas vocês conhecem a palavra table. E tablespoon, para quem tem conhecimento prévio, sabe que se a gente está falando de xícaras e está falando de medidas, estaremos falando, então, do quê? Xícaras, colheres. Porque quem faz receita, em geral, usa colher. Portanto, um tablespoon só pode ser uma colher. E se a gente pensar que é colher de mesa, não faz muito sentido. Mas a gente vai começar a colher de mesa, pode ser de sobremesa ou pode ser de sopa. E se vocês quiserem ter certeza absoluta para fazer a receita, esta palavra vai ter que ser pesquisada no dicionário. E vamos a seguir. A quantos graus o bolinho de chuva deve ser frito? Se vocês olharem o texto, lembrem-se que esta é uma informação relacionada às questões que estão ligadas ao modo de fazer. Portanto, o modo de fazer é onde buscaremos esta informação desejada. Como temos lá a quantos graus, provavelmente vamos procurar um número. E se a gente for procurar o número, a gente logo vai identificar que ele está exatamente aqui. Então, nossa resposta será 350 degrees Fahrenheit. Lembrando que quando falamos de temperatura, a temperatura usada na cultura anglo-saxônica são os graus Fahrenheit. E na nossa cultura, Celsius. Vamos passar para a próxima questão, então. Como se recomenda servir o bolinho de chuva? Lembrando sempre que eu, como já tinha apontado anteriormente, essa informação vai se encontrar, em geral, ao final da receita. E se vocês forem lá, vocês vão ver que há uma sentença inteirinha indicando o modo de servir. Aí vocês podem escolher. Como servir? Provavelmente vocês conheçam a palavra hot e, portanto, esta vai ser escolhida. Ou eu posso escolher, captar a sentença inteira e transcrever para as minhas anotações. E ao fazer isso, vocês terão Row the cakes in the bowl of mixed cinnamon sugar and serve while hot. Lembre-se que aí estaremos fazendo o bolinho, passando este bolinho dentro de uma tigela, onde a gente vai ter açúcar misturado com canela, ele será passado nisso e será servido. Vamos para o próximo texto, então. O próximo texto, se vocês observarem, como nós já estamos bem familiarizados, é um texto de internet. É sobre uma universidade e sobre um programa. Então, nós gostaríamos de obter informações sobre este programa. Então, vamos lançar algumas perguntas ou alguns objetivos para que a gente possa trabalhar com este texto. Os objetivos estão aqui em forma de perguntas, claro. Qual é o nome do curso do bacharelado do qual o programa faz parte? Quando o programa foi criado? Quais são os maiores empregadores dos alunos desse curso? Para cursar o programa, o que é requisitado para envio e qual é o seu endereço? Então, vamos lá, trabalhar um pouquinho com este texto. Lembrando que a gente vai tomar notas. E gostaria de mostrar para vocês aqui, que nesse caso, a gente poderia fazer o seguinte. Ao invés de usar uma tabela, a gente pode também usar o próprio texto. E neste caso, a forma de anotação poderia ser esta daqui. Se vocês observarem, aqui na lateral do texto, a gente poderia estar marcando as informações que a gente vai retirando do texto. E se eu não quiser usar este jeito, podemos utilizar um outro procedimento, que é marcar no topo do texto. Então, vamos colher as informações. A primeira pergunta dizia a respeito ao tipo de curso ao qual o programa pertencia. O temos ali. Aonde provavelmente este curso está. E essa informação vai nos aparecer exatamente aqui. Bachelor's in Engineering and Science Degree. Portanto, a gente vai tomar nota deste nome. Lembre-se que Bachelor é um curso. Portanto, é um curso de engenharia e ciência. Portanto, estamos falando de um curso de graduação de ciência e engenharia. A próxima questão se refere a quando esse curso foi criado. E, portanto, quando foi criado, já nos remeteu à ideia de buscar uma data. Então, olhamos o texto rapidamente para localizar essa informação. E essa informação vai exatamente aparecer em Created in 1998. Vamos observar a próxima pergunta. Se referia a quais são os empregadores destes alunos que saem do curso. Vamos lá buscar. Empregador, provavelmente vocês devem lembrar. Empregador tem que ser nome de uma empresa. Empregador tem que ser nome de alguém. Então, é isso que vamos buscar no texto, correto? Provavelmente foi o que vocês fizeram. E se vocês chegarem lá, vocês vão observar que exatamente eles estão aqui. DreamWorks Animation, Disney Animation, Electronic Arts, Zynga Games, Microsoft e Pixar. Portanto, esses são os empregadores das pessoas que saem deste curso. A próxima informação refere-se a onde os candidatos podem submeter suas informações. Então, vamos lá buscar no texto. Se vocês olharem, vocês provavelmente vão passar uma vista de olhos rapidamente, até que vocês possam encontrar esta informação. Se vocês vierem aqui, tem alguma coisa com applicant e a palavra applicant já estava ali em cima. Portanto, vocês virão a ele e dirão, está ali, submit a portfólio. Portanto, o candidato deverá submeter um portfólio para esta universidade ou para este programa. A próxima informação referia-se ao endereço. E se a pessoa continuar andando um pouco neste texto com seus olhos, ela vai perceber que a próxima informação vem logo abaixo e colocada como E lembrando que em inglês, quando a gente usa o símbolo arroba, não necessariamente ele vai poder aparecer como arroba. Ele vai aparecer como está neste texto aqui. E se vocês olharem, ele vai aparecer como at, que significa arroba em português. Bom, eu acho que isso deu para vocês poderem ter uma pequena ideia de que tipo de trabalho a gente faz quando estamos lidando com a questão de scanning, certo? Então, mais uma vez, vamos terminando nossa aula sobre uma das estratégias de leitura, lembrando e deixando um lembrete para vocês, para a gente começar a pensar como é que eu vou poder me tornar um bom leitor. Então, lembrando, quais são as características deste bom leitor? Um bom leitor estabelece um objetivo de leitura. Sempre, toda leitura é governada por um objetivo. E o que motiva este objetivo será nosso interesse em buscar algum tipo de informação dentro de um texto. Lembre-se que um texto nunca será lido sem que se tenha um objetivo estabelecido para que essa leitura aconteça. A segunda característica é que, em geral, o bom leitor ignora informações irrelevantes. Ou seja, ele não se atém a detalhes, a minúcias que o texto pode conter. E conecta as informações encontradas para atingir seu objetivo de leitura. Encerramos, então, a nossa aula de hoje e espero revê-los em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri